Música O que é surreal é que, como você está falando aqui, é como se a gente tivesse convencido o público de que isso é o correto. E isso deveria ser um assunto de pauta para o público. Isso é um assunto que o público não participa. Por quê? Porque vocês não são técnicos. Vocês não participam para saber se a gente faz Angra 3, Angra 4. Vocês não sabem para se que manda foguete. A gente não chamou para pedir a opinião de vocês. Porque é assunto extremamente técnico. Só que a gente deixou, abriu para uma participação de uma coisa extremamente técnica para o pessoal participar. Por achismo, né? E como que a gente abriu? Que momento que a gente abriu isso? É a mesma coisa da guerra. Todo mundo virou especialista. Quando a gente deixou os técnicos entrarem com ativismo. Quando a gente deixou os técnicos entrarem com bandeiras. E a gente falou assim, opa, 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 aqui não. Aqui infelizmente não tem bandeira. Aqui não tem preconceito. Aqui não tem viés. Aqui é o que é a lei, a coerência, a prudência, a ciência em primeiro plano. O dia que a gente deixou os ativistas começarem a falar em nome da lei, do Estado, a gente todo deturpou. A gente falou assim, ah é, então tem influência. Aí as ONGs crescem e viram pressão em cima, e vira uma pressão em cima do próprio Estado. Aí você fala, peraí, por que a gente está com esse debate público para uma coisa extremamente técnica? Ah, porque pode ter polêmica, blá blá blá. Mas isso não faz sentido. Para a gente da conservação, por que eu tenho que fazer uma consulta pública para uma coisa que é numérica, que a ciência está falando que o caminho é esse? E aí a gente cai na questão do manejo. Manejo? Manejo. Manejo, existe o manejo florestal, manejo de flora e de fauna. E eu defendo muito o manejo... Vamos dar exemplos do que é manejo. Tirei isso aqui e coloquei aqui. Tá. Isso foi manejo? Manejo. Tá. Não, dá um exemplo florestal, por exemplo. Você chama a cachaça daqui aí, isso é manejo. Isso é roubo. Pegou, é, pegou a cachaça cheia e jogou uma vazia aqui. Isso é água benta, não é não? Eu acho que era água. Era água. Eu também estou bebendo água aqui. Não, mas dá um exemplo manejo florestal. O manejo é uma coisa muito interessante, porque o manejo... Você quer uma prova de que o manejo no Brasil... O manejo é o uso, tá? É o uso, manipulação, por exemplo. Seja dos seres vivos, seja lá com técnica. Vamos dar um exemplo. Manejo florestal. O que é manejo florestal? É lá cortar a árvore, tá? Dentro de um protocolo, de um processo estudado, planejado antes de, olha, eu vou cortar tal idade com tal... Isso é fodido. Eu sei, isso é fodido. Então, isso é manejo. Deixa eu ficar um pouco mais nisso, porque isso é importante. Porque eu, inclusive, tenho feito muito... Fui, inclusive, recentemente contratado por mais de uma empresa nesse segmento, e eu defendo. E eu não defendo coisas que eu não acredito, mas... Eu entrei em áreas de manejo que eu falei... Aonde está... Porque a gente imagina... Quando a gente fala manejo, a gente pensa assim... Os caras tiraram uma árvore, você pensa assim... Devastado. Meu, você tinha um problema... Por quê? Porque tem as sementeiras. Porque tem aquelas árvores que estão com a circunferência inferior. Tem aquelas que foram determinadas que aquelas... É como colher uma flor de um jardim. Você escolhe aquela flor, pá, e tira aquela flor. O resto, o jardim continua intacto. Isso pode ser feito em todas as esferas. É feito com peixes. É feito hoje, infelizmente, ainda há pouco, com répteis. Não é feito com... Qual répteis que é feito? Com jacaré. Jacaré. Com o Pantanal, o Caima Sul. Não, mas a Rondônia também faz com jacaré sul. É, mas já parou. Não, não virou uma parada. Parou porque... Não, parou porque não... Eu não sei porque a organização não deu certo. Mas funcionou com peixe... O pirarucu foi salvo pelo manejo. Quando a ciência e o conhecimento empírico, que é o conhecimento do cara... Porque a ciência vai lá e fala assim... Olha um lago e fala assim... E agora? Quando os pirarucus... O pirarucu é um peixe, então está embaixo da água. Quando os pirarucus existem aqui? Aí o cara fala assim... Minha mulher é de Manaus, então é manauara. É mesmo, é manauara? É manauara, é legítimo. Paidegua é paraíse. Não, lá fala paidegua também. Não fala, não fala, não fala, não fala não. Fala que eu morei lá. Não, não, pô. Não, não, não. E fala também, tu é lésio? Não fala lá. Mano... É lésio? Não. Égua. É. E tu é lésio, é? Tu é lésio, é? Eu sou lésio, eu sou lésio. Porque eu casei pela sétima vez. Mas enfim... Sétima vez? É. Aí o cara... Sou lésbico. Sou lésbico. Não, lésbico. Ah, lésbico. Eu sou lésbico. Eu também sou lésbico. Olha pra mim. Eu sou lésbico. Eu sou lésbico. Nesse caso eu sou lésbico. Aí ele fala assim... Quantos pirarucus tem aqui? Ele falou assim... Tem sete pirarucus e cinco bodecos. Porque o cara sabe... O bodeco é o pirarucu pequeno. Ele sabe contar o cara que é de lá. Ele sabe contar quantos pirarucus... Pela respiração, porque ele é um... E os caras sabem. Aí quando a ciência pega esse conhecimento, que é o conhecimento regional, e traz um conhecimento científico e trabalha junto... Cara, eu... No projeto Piaguaçu, que eu acho que... Eu não lembro quanto tempo foi. Treze anos, quinze anos atrás. E aí eu fui há uns cinco anos atrás. E eu lembro que aí eles começaram a contar... Tinha sete pirarucus adultos dentro de um lago. De uma comunidade. Porque a comunidade não tinha técnica. De captura. Cada um pegava lá, pegava o que podia e foda-se. Quando eles criaram um critério... Eu sei que depois de... Há cinco anos atrás eu fui... Tinha sete no começo. Capturaram quinhentos mil reais. Foi o faturamento da comunidade com o pirarucu. O pirarucu tinha sete. Quando eles começaram a trabalhar. Isso é exatamente o que a gente estava falando. Que era o nosso compromisso desde a ECO 92. O uso sustentável da biodiversidade. Sustentável. Então a palavra sustentável quer dizer isso. Não, pegou isso e não acabou. O pirarucu. Exato. Não. Existem hoje 20% a 30% do que tem do estoque, cara. É fazer uso racional. Hoje o Brasil é muito bom no manejo florestal. Que é de corte de árvores. E criou... Coleta de árvores. Coleta. Eu gosto de falar de coleta. Muito bem. Coleta de árvores. Bandeira certificada. Ele é muito bom. Nós temos muitos técnicos muito bons nisso. A gente já evolui muito com peixes. A gente faz um manejo de peixes bons. A gente tem políticas públicas que incentivam esse manejo. Ou seja, época que pode pescar, época que não pode pescar. O tamanho do peixe. Tudo isso a ciência vem criando critérios para fazer o uso sustentável. O nosso problema é que a gente parou nos peixes e parou nas árvores. Está com dificuldade nas répteis. Por que não manejar os queixadas que estão em excesso no centro-oeste brasileiro? Você entendeu? O problema... A questão é a seguinte. Por que não? Se a nossa responsabilidade está no uso sustentável... Olha lá. Estou falando de conservação. Estou falando de bem-estar animal. Que é uma coisa urbana. Bem-estar não é uma coisa urbana. Se está na... Nossa responsabilidade está nessa gestão dessa fauna. E que essa gestão implica nesse uso racional sustentável. Por que a gente não... Por que a gente parou nos répteis, no jacaré? Por que a gente parou nos bichos de escama, que é o jacaré e o peixe lá? Por que a gente foi até... E não foi até os mamíferos, as aves? Isso é irresponsabilidade. É má gestão. E a gente... Você não come vaca? Claro. Ela não tem pelo. Não é um mamífero? É um mamífero. Por que não comer um queixada? Agora, você sabe qual que é o louco? Qual o problema de comer um queixada? Eu, o minejo. Qual o problema? Eu não sei se isso facilita ou dificulta para você entender. Mas para pensar o seguinte. Queixada é um porco. Já comeu? Selvagem. Queixada? Não me lembro. Deve ter comido. Bom, o queixada pode ser criado comercialmente no Brasil. Queixada me lembra. Não, o queixada é muito melhor. É? É muito melhor. É uma carne mais magra, muito mais saborosa. Não, já valia um invasor, não é? É, e o queixada... Você vai ter que chamar a gente outra vez aqui. Claro, com certeza. Mas se você for parar para pensar, isso fica desgraçado. Pode ser amanhã cedo? Já vai aqui. Pega aí. Pode ser. Eu vou colocar esse óculos também aqui. Se você for... Para entrar nesse clima. Ô, o Vilela é, amor. O Vilela é sensacional. Coloca um óculos também. Dúvida? Eu não estou precisando ainda. Não, mas esse é só colorido. Põe, 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 põe. Eu juro que eu não estou precisando. Amo isso aqui. Deixa eu falar. Olha aqui. Trazer um pesquisador raiz. Decidível. Como deve ser difícil para um cara desse. É difícil. Como um cara desse deve ser difícil. Eu sou sofrido. Sair de dentro daquela bolha, onde todo mundo tem que parecer certinho. E o cara... E eu falo para ele. E eu sou o doidão que está atrapalhando, empurrando ele. Eu falei... Leandro, você é um cara... Fala para o mundo, né? Cara, você é um cara sensacional. Você é um pesquisador foda. Você é o open. Não é qualquer pesquisador. É open. O IOP é... É, porra, é o Instituto Onça Pintada. É foda. É respeitado no mundo inteiro. Como é difícil para trazer esse cara aqui. Foi assim. Eu vim no carro. Não foi fácil. Vamos avisando, passando por um carro. É, calma. Não foi fácil. Cadê o filho dele? Cadê, cadê, cadê? Tá aí. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto nossa aqui, mano. Por que isso aqui, cara? Assim, sozinho. Meu, você está louco, cara. Onde eu cheguei? Onde você chegou?